Meu amor, fim doce aqui Meu tempo de esperar pra ver Correu, fugiu, sumiu de mim Que não te acho nem em você Eu tenho dó de quem te ama Eu morro de pena de mim Eu sempre vou, se você chama Agora não vai ser assim Eu vou fazer da minha vida um carnaval E você não tá na avenida Não quero nem saber onde vai estar Só sei que não vai ser na minha vida Eu vou fazer da minha vida um carnaval E você não tá na avenida Não quero nem saber onde vai estar Só sei que não vai ser na minha vida Meu amor, fim doce aqui Meu tempo de esperar pra ver Correu, fugiu, sumiu de mim Que não te acho nem em você Eu tenho dó de quem te ama Eu morro de pena de mim Eu sempre vou, se você chama Agora não vai ser assim Eu vou fazer da minha vida um carnaval E você não tá na avenida Não quero nem saber onde vai estar Só sei que não vai ser na minha vida Eu vou fazer da minha vida um carnaval E você não tá na avenida Não quero nem saber onde vai estar Só sei que não vai ser na minha vida Eu vou fazer da minha vida um carnaval E você não tá na avenida Não quero nem saber onde vai estar Só sei que não vai ser na minha vida Só sei que não vai ser na minha vida Eu vou fazer da minha vida um carnaval E você não tá na avenida Não quero nem saber onde vai estar Só sei que não vai ser na minha vida Não quero nem saber onde vai estar Só sei que não vai ser na minha vida Não quero nem saber onde vai estar Só sei que não vai ser na minha vida